Olha meus amigos telespectadores do programa Pequente Show Pela primeira vez em Mossoró, o João Falcão Cidadão baiano, que hoje mora em Vitória da Conquista É conhecido como Cacimbinha Cacimbinha muita gente não sabe, eu que sou do sertão, eu sei, Cacimbinha Cacimbinha, gente, é um pequeno lago d'água Você cava, né, na beira do rio pra tirar água Por isso Cacimbinha, um Cacimbão é uma Cacimba grande E Cacimbinha é pequena, a maçã é grande ou é pequena? A minha é pequena, mas o importante É porque tem que funcionar, não adianta ser grande e não funcionar, né Você abre uma Cacimba grande e ela não... E dá água salobra, né? É, aí não dá certo É melhor uma Cacimbinha que dê o sucesso É Ô, João Falcão, essa homenagem de João Falcão, por causa do Falcão do Ceará? É, é É que a gente gravou o CD, sabe E meu nome, na verdade, é João, né É João Aí gravou o CD, a garotada aí começou a curtir, né Mourinho soca, soca, soca Na Pop 100, aí Ela colocou até a Pop 100 Que eu levei lá para o empresário, ele falou assim Rapaz, você vai estar parecendo a do Falcão, né No começo aí, né Pegou É mesmo, rapaz, está parecendo a do Falcão Um negócio bem sem querer E aí, né Ele falou assim Então vamos fazer uma homenagem para o Falcão, né Aí pegou, fez a florzinha Aí agora tem que mudar esse nome, João Falcão não dá certo não Aí, né João Falcão aí Aí pegou Cacimbinha Pegou Aí virou a Cacimbinha Cacimbinha aí é sucesso Ô Cacimbinha, você que já esteve lá nos programas nacionales de noite Com o Gentile, no Ratinho Você que hoje já é um carnaval inteiro, o Brasil inteiro tocou sua música Como é que você se sente um jovem que hoje o Brasil inteiro sabe da música da Moriçó Que picou e ficou É, a gente fica feliz demais, né Arrepia que os cabelos do... Chegou a espetar na cueca Ô Cacimbinha Como é esse negócio da... O pessoal da Pop 100, da Ronda Chegou a dar patrocínio para você? Porque essa música da Pop 100 levantou a moral da Pop 100 Que antes era a música da Xinerai Você chegou e cobriu a Xinerai E tome a Pop 100 Aí estourou com a Pop 100 a Ronda Você já chegou a procurar Ronda para poder... É... Ter os direitos aí do patrocínio? Ainda não, mas vai lá para ver se dá pelo menos a Pop 100 para me dar uma montada É, para me dar uma voltinha, né Em cima do palco Em cima do palco, né E você matopa hoje no Brasil inteiro conhece a Pop 100 É Como é a música da Pop 100? Vamos lá, bora, bora, bora É bom é que o Juru beba Juru beba... Juru beba... E da Muriçoca? Você acreditava que essa música da Muriçoca Que ia fazer esse sucesso Esse... Esse flisson que está no Brasil inteiro também A Muriçoca foi sucesso, né Na verdade Quando eu gravei, eu gravei, gravei, gravei É... Não esperava não Tomei até um susto, né Falei, mas já que é assim, não bora, né É... Mas foi um trabalho intenso É... Um laboratório profundo, né De... De oito anos Mas dois anos de composição Eu precisei, inclusive, de... De um amigo meu, peredeiro De um arquiteto, né Um... É tudo engenharia, né Sabe, meu filho? Engenharia, engenharia Ô, João Falcão Você parece ser assim, uma pessoa De sítio De sítio mesmo Porque a gente percebe o sotaque assim Que você é da zona rural É isso mesmo? Você é da zona rural? Por isso que Caciminha... É, né Vem da roça É um matuto da roça mesmo Como é que você sente o matuto da roça hoje E o Brasil inteiro Conhecendo o João Falcão Conhecido popular hoje como Caciminha? Às vezes a gente fica meio assustado assim, sabe Que o povo vem... É... As meninas ficam querendo me rasgar Inclusive, tô até... Aí, ó Homem me puxou, moço Puxou aqui, tá todo marcado É... E tá demorando passarar Mas isso não foi ortiga, não Isso não foi ortiga, não, homem Que tá parecendo uma surra de ortiga Foi, não, a menina me derrubou no chão, moço Derrubou A equipe de hoje de João Falcão Tem quantas pessoas? A equipe completa hoje Tem umas... E quantas pessoas, meu filho? Viaja com a gente Viaja 22 22 pessoas viajam com você Viaja mais É uma família completa, né? É Fora o escritório Fora o pessoal que trabalha, né? Já o pessoal do sul do país Já procurou você? Algum empresário assim Querendo tomar o... Já o João Falcão? Porque você é da cidade Hoje mora em Vitória da Conquista da Bahia, é isso? Isso, isso Na verdade, tô morando no Brasil, né? No Brasil A gente já começou a tocar Já fez turnê em São Paulo Agora sim, procura do sul Eu tenho que ligar lá pro boneco Eu não tô sabendo E parece, John Que você já está escalado Pra o Cidade Junina O maior evento de São João do Brasil Você vai estar em Mossoró Já está relacionado Pra você Pra o Mossoró Cidade Junina Parece que você vai abrir O pingo do meio-dia Que é mais de 100 mil pessoas Na abertura do forró Do Cidade Junina Tô até sabendo disso Que o empresário De Mossoró Já tá relacionado O seu nome Pra fazer a festa A abertura do Cidade Junina Em Mossoró Olha, rapaz Tomara que dê certo, né? Você falou de lugar No final de agosto, eu acho A gente tá indo pros Estados Unidos No torneio Olha aí, rapaz Tô nem internacional É, a gente vai pros Estados Unidos, né? E disse também que Inclusive no aeroporto agora, rapaz Quando eu tava vindo Eu tava lá em São Paulo Onde eu era treinou Eu tava pra pegar o avião Pra vir Pra cá pro Nordeste Aí uma pessoa do Do Canadá me conheceu Eu falei Eu fiquei besta demais, rapaz O cara veio lá pra falar assim Eu que foi Eu quase ia correndo, né? Aí ele pegou E me pegou o celularzinho dele E mostrou o clipe, né? Na própria 100 Gente, ó O João Falcão já tem tempo agora Tem que fazer o show Já tem muita gente esperando Uma multidão Oi, Juro Bebinha Tudo bem, Juro Bebinha? Beleza E aí? Foi aí E aí? E aí? E aí? Daqui a pouquinho a galera Tem mais de 3 mil pessoas Esperando você fazer o show Vamos botar pra quebrar aí dentro O calor Está calor, o micho Está quente hoje, né? Tava os 5 Eca E a Pop 100? Vamos os dois aí? Bora? Bora, João Bora, bora, bora Vai lá Vamos pegar um pouquinho do show aqui Pode pegar e filmar o seu show lá? Pode, John? Pode pegar um pouquinho do seu show lá? A gente pode pegar um pouquinho do show? Pode, mas isso aqui não é os Beatles, não. Pra não deixar filmar o show. Cadê? Quem quer o João Falcão, hein, gente? Cadê a animação da galera? Quem quer o João Falcão e o Cassibinha? Quem quer o Cassibinha? Tu pagou conta esse povo aí. John, muito obrigado a você. Sucesso. Eu espero você de novo em Cidade Junina, em Mossoró. Você aqui vai participar dos maiores eventos em São João do Brasil. Que hoje aqui, o pingo do meio-dia, é mais de 100 mil pessoas. E você vai abrir essa grande festa de Mossoró. Tô sabendo, tô passando de primeira mão pra você, viu, Mário? Obrigado, eu queria agradecer. Todo o pessoal do Rio Grande do Norte. De Mossoró. De Mossoró. E é isso aí, tamo junto. E vamos lá. Tem muito guarda-costas aí que tá, a galera lá vai rasgar você. Tem muita menina esperando você, viu, Mário? Tem, é? Tem. Fiz tudo negócio... Falar nada não, hein? Ficar quieto, né? Que é melhor pra na página em casa. Mas é isso aí, gente, ó. Tamo junto! Tamo junto! Tá de brincadeira, Márcio? É pé quente e cassiminha. Aqui diretamente do ônibus para o programa. Pé quente? Show! Show, rapaz! Valeu, galera! A gente volta já! Tentação de verdade aqui, rapaz! Vamos lá, ajuda, bebo! Vamos lá!